E agora também falando sobre as mulheres de um modo geral aí, nós vamos falar de um trabalho que é muito bonito e ele é realizado aqui em Belo Horizonte e que tem como único objetivo diminuir a desnutrição infantil. É o projeto Dona de Leite. A iniciativa tem como objetivo doar para crianças de 6 meses a 7 anos latas de leite e já são 6 anos de trabalho e mais de 300 quilos de leite em pó que já beneficiaram cerca de 150 crianças. Quer saber como ajudar nessa iniciativa? E quem vai dar todas essas orientações vai falar sobre o projeto é o Rafael Domingos, que é coordenador do projeto. Rafael, seja bem-vindo ao nosso De Tudo Um Pouco. Obrigado. Bom falar desses assuntos aqui no De Tudo Um Pouco. A gente tem esse objetivo de abençoar, de cuidar e como a gente tem falado assim para esse público tão amoroso, eu tenho certeza que esse projeto ele será procurado e será abençoado. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, bom dia, pastor Serginho. Bom dia, telespectador de casa. É um prazer estar aqui. Rafa, conta para a gente. Eu vou falar Rafa porque é tão interessante, né? A gente vai conhecendo as pessoas e conheci o Rafa também pequenininho, hoje aqui liderando, coordenando um projeto dessa amplitude aí, com esse coração tão grande. Rafael, é voluntário nesse projeto, né? Isso. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, Rafa, como que surgiu esse projeto, de que forma surgiu, como que nasceu esse sonho aí? Esse projeto, ele surgiu em 2009, uma iniciativa de um amigo nosso, o Daniel. Ele é nascido e criado dentro da 8ª Presiditeriana e os seus pais eram do Ministério Infantil. Então, sempre ele cresceu rodeado de crianças, rodeado dentro dessa realidade. Em determinado momento, o desejo dele expandir, levar o amor de Deus para fora da igreja, ele decidiu, então, montar um projeto social que atendesse as crianças carentes. E dentro dessa perspectiva, ele chamou todos os amigos dele, todo mundo que ele conhecia, para iniciar esse trabalho. E esse trabalho, ele começou no bairro Ribeiro de Abreu, um pastor de lá, que é amigo dele. Ele estava com essa vontade, com essa intenção de começar um trabalho social e aí juntou a vontade dele com a vontade do pastor e foi iniciado esse projeto do bairro Ribeiro de Abreu. Agora, fala para a gente, Rafael, como que é a linha de ação desse projeto, desde ali da captação das pessoas que serão beneficiadas, a entrega desse material, a selecionar tudo isso aí, como é feito? O projeto do Ano de Leite, ele é um projeto de assistência social, que o foco principal dele é o combate à desnutrição infantil. E, além disso, as crianças também recebem um reforço escolar e as mães recebem cursos, profissionalizantes e palestras. Cada criança recebe em torno de 1,2 kg de leite em pó. O porquê disso? É uma complementação alimentar que ela vai ter durante o mês e, diariamente, uma dose de leite em pó substitui até duas refeições. Então, a gente atua no combate à desnutrição infantil e, além disso, as crianças são acompanhadas por nutricionistas que vão acompanhando o peso dela para saber se ela está tendo uma melhora e as mães também recebem esse suporte com palestras e cursos profissionalizantes. Então, há um cadastro dessas famílias aí, de um modo geral, que são beneficiadas pelo projeto do Ano de Leite e eles têm, então, esse acompanhamento quase que completo aí, com pediatras, nutricionistas, tem todo mundo assim? Sim, para participar do projeto, a criança tem que ter de 6 meses a 7 anos de idade, dentro de uma margem de carência, a família não tem condições para conseguir dar essa alimentação total para ela e não só com essa parte do alimento, mas ela também recebe todo esse acompanhamento. Entendi. Rafa, então a gente vai exibir aqui algumas fotos, algumas imagens aí da realização desse projeto e eu gostaria que você comentasse essas fotos aí para a gente. O que você nos diz dessa foto aí, esse tantão de gente aí, Rafa? Esse aí é o nosso Natal, a gente faz tanto a festa do dia das crianças e o nosso Natal, que são as duas maiores festas do projeto e a gente conta com diversos voluntários de várias equipes, de várias igrejas que levam atividade para as crianças, levam teatros, levam ministrações infantis. Então, assim, presenteiam essas crianças e durante cada entrega, uma vez por mês que é realizada a entrega do leite em pó para as crianças, as crianças recebem uma atividade específica. Então, quando as mães estão recebendo a palestra, o curso profissionalizante, as crianças têm atividades com teatro, com desenho, com o pessoal de várias igrejas que nos ajudam também. Essa turma que aparece aí nessa imagem aí, conta para a gente quem são? São os voluntários desse projeto? São os voluntários. À direita ali, os fundadores, a Lume e o Daniel, nós temos um pessoal da Central que também nos ajuda, a própria Michelinha também que teve com a gente nos ajudando. Aquele ali de camisa vermelha é o Cris? Não, é o Eduardo. É o Eduardo. Isso. Então, assim, nós temos um total apoio de várias igrejas de Belo Horizonte, de várias pessoas que nos ajudam nesse projeto. Aí é numa dessas entregas aí. Isso, essa foi a nossa última ação. A gente conta com vários voluntários que nos ajudam no dia da entrega. Essas são as nutricionistas. Cada mãe, na hora de pegar o leite em pó, ela tem a atualização de dados, a criança é pesada para estar fazendo esse acompanhamento mensal da criança. E dessas formas, ali também ainda continua na entrega, né? Sim. Esse é o Daniel, o que fundou o projeto. Isso foi uma das primeiras ações do projeto. Olha só. É tão interessante que um projeto desse nasce de uma pessoa que simplesmente observou a necessidade do próximo. Isso. Hoje, mais cedo um pouco, eu falava aí sobre a devocional foi levar as cargas uns dos outros. E é tão interessante como que nós hoje não estamos, ou pelo menos nos abstemos de nos envolver com o outro, né? Então, para levar essa carga ali, quantas, hoje nós falamos no início da matéria, são cerca de 150 crianças que já foram beneficiadas pelo projeto, que só tem seis anos? Seis anos, isso. 150 crianças que são atendidas mensalmente. E nós temos na lista de espera 90 crianças para ser atendidas ainda. E a gente, então, pensando nessa solidariedade, né? O disse do povo mineiro de ser um povo solidário também, inclusive no câncer. Mas a gente, antes do câncer, a gente pode pensar na desnutrição infantil. Para o pessoal de casa, Rafael, como que eles podem ajudar de uma maneira efetiva o projeto Dona de Leite? O pessoal de casa pode nos ajudar de diversas maneiras. A principal, é claro, é com doação de leite em pó, que é o foco principal do projeto. Mas você também que deseja ajudar nós, você que é advogado, você pode dar uma consultoria para as mães, você que é nutricionista, pode participar dessas pesagens da criança para acompanhar ela, você que é assistente social, pode ajudar na visita nas casas. Então, assim, você também pode ajudar com doações direto para a conta do projeto, que deve aparecer em breve na tela. E você também pode nos ajudar no dia 24 de outubro, nós vamos fazer a nossa festa do Dia das Crianças, que é uma das maiores festas que a gente faz aberto, não só para as crianças, que são atendidas pelo projeto, mas para todo o bairro. Então, assim, pessoa que quiser ajudar com doação de pão, cachorro quente, milho, bala, chiclete, lembrancinha, tudo isso é bem-vindo. Agora, Rafa, pensando aí no projeto Dona de Leite, se o pessoal de casa, ele quisesse voluntariar, por exemplo, é um fisioterapeuta, é possível? Claro. Toda essa área da saúde também, pode para incrementar o projeto também, não pode? Claro, com certeza. A pessoa psicóloga pode ajudar um dia conversando com as mães, a pessoa que é terapeuta ocupacional, assistente, nutricionista. Então, assim, todos os profissionais dentro do seu meio conseguem dar um pouco de ajuda para essas famílias que são atendidas pelo projeto. E quando pensamos no leite em pó, é um leite em pó específico? Porque tem gente que pode estar nos assistindo aí em casa, que quer doar o próprio produto também, como entrar em contato, com quem falar, ou até mesmo, quem quiser ir de casa e fazer um investimento financeiro nesse projeto, porque trata-se de uma organização sem fins lucrativos, né? Então, aí para o pessoal, como ajudar também com esse aspecto já mais prático? É o porquê do leite em pó, porque o leite em pó tem uma grande concentração de nutrientes, a gente entra com a complementação alimentar. Então, no leite em pó, a gente consegue ter isso com grande qualidade. A pessoa pode procurar pelo Facebook Dona de Leite, pode procurar pelo próprio site donadeleite.org.br e também pelo telefone que vai aparecer aí na tela. Isso aí já está na tela aí para vocês, para poderem, de alguma forma, ajudar aí o projeto Dona de Leite, que é uma iniciativa belíssima aí, claro que nasce no coração de Deus, e Deus só nos usa para poder aí abençoar essas famílias, que ainda temos que combater aí essa desnutrição infantil, que muitas vezes ocorre pela pobreza, pela falta de conhecimento, né? E essa falta de recursos, né, Rafa? Sim, com certeza. Porque se a gente for olhar o leite em pó, talvez as pessoas não dão tanta importância, mas através de estudos foram comprovados que com o leite em pó, ele tem uma grande importância nessa fase da criança, que é uma das fases principais para o completo desenvolvimento dela, que é de seis meses a sete anos de idade. Muito bom. Rafael, nós queremos agradecer por nos dar essa oportunidade também de divulgar esse projeto aqui, conte com a Rede Super, com o nosso programa de Tudo um Pouco, nessa parceria aí para abençoar tantas famílias. E nós já vamos fazer esse apelo aqui para o pessoal de casa. Você que sabe que pode ajudar nesse projeto, olha só, são várias igrejas parceiras, são várias pessoas, isso aqui não é uma placa de uma igreja, não é isso, Rafa? Com certeza. Não é o levantar de uma bandeira apenas, que não, é essa de atender essas pessoas carentes, que às vezes estão bem próximas de nós. Ele citou aqui um bairro onde já tem atuado, que é o bairro Ribeiro de Abril, que faz parte aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, né, está aqui bem pertinho, e você pode aí ajudar de uma maneira muito específica. Então, contamos com a sua ajuda, entre em contato com o pessoal aí do projeto Dona de Leite, está aí o site na sua tela, para que você possa abençoar e com certeza fazer um tantão de gente feliz aí. Não é isso, Rafa? Isso. E você também que tem empresa, você pode nos ajudar com doação através de abatimento do imposto de renda ou através de abatimento do ICMS. Foi um prazer estar aqui, obrigado, Pastor Serginho, obrigado à Rede Sul pela abertura, e você seja um voluntário, participe, contribui no combate à desnutrição infantil. Muito bom, Rafa. Deus te abençoe. Muito bom te ver. Leva um abraço para todo mundo lá, para o Barão, Pelane, para as suas irmãs lá também. Pode deixar, obrigado. Foi um prazer. Deus abençoe. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti